Quer perder peso? Corrida. Ganhar mais preparo? Corrida. Esparecer? Corrida. Não é à toa que a atividade tenha caído no gosto das pessoas. Foi o caso do Jonathan. Começou a correr assim, como quem não quer nada. E agora... Acabou virando mais que uma paixão, né? Acabou que meio que um vínculo. Hoje eu sou movido praticamente à corrida. Em três anos de prática, ele já participou de várias competições e se orgulha do caminho percorrido. Aliás, corrido. Sempre mais. Aí você vai conhecendo, vai conhecendo o evento, pessoas em si, você vai fazendo amizade, entendeu? Então assim, tem muita coisa envolvida em volta. Não é somente a corrida mesmo. O Alexandre também vício. Ele começou a correr com o objetivo de perder peso. E conseguiu. Eu estava com 89 quilos, agora eu estou com 84 e eu quero chegar aos 80. Você já perdeu 5 quilos correndo em quantos meses isso? Em três meses. Mas tanto no caso do Jonathan, como do Alexandre, os resultados só foram tão positivos porque eles buscaram orientação profissional. Apesar de poder ser praticada em qualquer lugar e por qualquer um, a corrida exige atenção. Nós fomos atrás das principais dicas para você conseguir correr sem se machucar. O Euler é professor de educação física e orienta grupos de corrida. Ele faz o alerta para a postura, os braços e a passada. O movimento do braço tem que ser um movimento coordenado junto com o movimento das pernas. Então o movimento basicamente vai ser de acordo com a intensidade do exercício. Você vai acelerar o movimento, vai diminuir o movimento. E essa sincronização tem que ser de acordo com a perna. Mas geralmente você deixa o cotovelo semiflexionado e faz esse movimento organizado junto com o movimento das pernas. Na medida que um braço vai para frente, a outra perna tem que ficar atrás. Outra dica importante é fortalecer a musculatura, principalmente pernas, joelhos. Agora, Euler, a pessoa aprendeu as técnicas corretas da corrida. Está com o tênis certo, está fazendo o exercício da forma correta, está ali fortalecendo o joelho na musculação. Vamos para a pergunta que a gente mais gosta? Quantas calorias eu consigo gastar correndo? Eu sei que isso varia, né, por causa da frequência cardíaca. Mas uma média, por exemplo, 30 minutos de corrida? É, para indivíduos que está iniciando, uma média, quando eu estou fazendo uma corrida, no ritmo de mais ou menos 11 km por hora, ele vai gastar mais ou menos 400, 450 calorias. Já queima um sanduíche? É pouco. Mas se o indivíduo já está treinado, eu aprendi a técnica da corrida, já faço um volume legal, média, por exemplo, de 25 km semanais, já treino bem, aí isso vai diminuir. Porque à medida que o indivíduo, quanto mais ele esteja treinado, é menos treinável. Então o organismo dele é o costume. E aí vai cair... Se você está começando agora, você que está aí, com preguiça, meu amigo, já mandou aquele café da manhã para dentro, o almoço, o lanche, que seja, com peso na consciência e não começou ainda, começa. Porque é no começo que você vai conseguir queimar mais calorias. E aí depois que fica preparado, a pessoa tem que se desafiar diariamente, né? Aos pouquinhos tem que ir aumentando o volume da corrida. Se você está preocupado com o ritmo, relaxa. O professor explica que é bom mesmo começar com uma caminhada, um trote e depois ir pegando embalo. As falhas também serão corrigidas durante o treino. Por isso a importância do acompanhamento profissional. Agora, se você já está seguro e com tudo no jeito, é só sair correndo. Na esteira, no parque, qualquer que seja seu objetivo, corra atrás dele. E aí